Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, vamos para o mesmo vídeo do nosso canal Que se destina a economia doméstica, cuidado com o lar e cuidados pessoais Pessoal, mais um dia de faxina pessoal, como você está faxinando, bem breve Número 1 pessoal, desobstrua o chão, tudo que você puder está desobstruindo pessoal, abrindo espaço Pessoal, foca naquilo que você quer, você vai fazendo uma coisa já pensando que você vai fazer o seguinte Não pensa não, já vai, enquanto você vai fazendo uma coisa, você vai pensando que você vai fazer a outra E o galo cantador, continue cantando, galo de 8 anos pessoal Aí pessoal, agora você vai estar varrendo né, varrendo bem breve pessoal, nada de enrolar Que tempo, serviço é agilidade mesmo, não dá para brincar Prontinho É pessoal, você varre né, o local onde você quer rapidamente, você quer varrer ali, então corre lá e dá um tapinho rapidinho Varre né, para você não deixar serviço para depois Se é 2 minutos que vai fazer, que custa para fazer aquele serviço, então você vai lá e dá um tapinho rapidinho Pronto, varre para onde você vai estar recolhendo né, o lixo, bem varridinho Mas não esquece pessoal, tem que agitar o sofá, porque o sofá também né, conserva sujeira Se você for limpar o sofá depois de ter varrido, você vai estar sujando aquilo que você limpou Pessoal, essa coxa que eu coloco no sofá é para proteger, para não estar estragando meu patrimônio Tá, meu antigo sofá durou 18 anos né, para 19 anos E esse aí eu quero que, se Deus quiser, dure né, até lá também Se Deus quiser né pessoal, lógico né Pessoal, recolhido o lixo, certo Pronto, o lixo recolhido pessoal, o que você vê se está fazendo Vai estar guardando tudo que você vê que está espalhado Guarde tudo pessoal, o mais breve possível, tudo tem seu endereço Tem que ter seu endereço Se as suas coisas em casa não tem endereço, toda hora você está procurando E isso causa estresse em dona de casa, ela perde muito tempo procurando Pronto, desobstruindo né, o caminho para poder estar passando pano Aqui em BH, o pessoal está fazendo mais muito calor Calor demais, demais, demais Não sei como é que está na cidade de vocês aí Pronto pessoal, agora é água para poder estar lavando o pano né, depois que ele estiver molhado E o veja caseiro né pessoal Pessoal, vocês tem que ter certeza de quanto de água vocês estão gastando na limpeza de cada lugar pessoal Porque muitas pessoas estão passando aperto e acabam providenciando mais aperto ainda porque gastam demais com limpeza Até quanto de água vocês gastam com limpeza tem que saber Pessoal, eu gastei meio litro de água e meio litro de veja caseiro O que é esse veja caseiro pessoal? É um copo de detergente, eu usei na verdade meio copo É um copo de detergente, um copo de desinfetante E completo super litro com água e coloco xadrez Pessoal, eu usei meio copo, mas a receita é um copo viu Mas para mim está bom Está dando para limpar, para mim está bom Pronto pessoal Já passei veja, certo? Já espalhei com a vassoura naquele lugar da mesa Reparem para vocês verem Não é molhar tudo, é melhor aos poucos Aí a água onde eu já passei a vassoura Aí eu vou com rodo e rapo para onde eu quero passar a vassoura novamente Eu não vou ficar gastando mais água Fica limpinho pessoal, fica muito limpo E olha que minha rua é de terra viu E vocês veem que meu chão é branco Meu rejunte encaje pessoal, não encaje De vez em quando eu dou um tapinha nele Viu? Eu não deixo o rejunte ficar encardido fácil não Pessoal, não joguei a água toda do balde fora Tá? É só mais um pouquinho, mais uns 500 ml Para poder completar o restante do serviço Mais veja pessoal, não precisa Não precisa de mais veja Vou lá, espalho para a vassoura Para mim não ter que gastar mais água e mais veja cá na frente Eu utilizo só aquilo ali que eu gastei Puxando para cá Pessoal, esse daqui é um canal de casa e economia Então vocês vão ver uma forma econômica de estar fazendo Executando as tarefas Então é diferente da pessoa que está tranquila financeiramente Aí pessoal A água conseguiu trabalhar a meu favor Limpando tudo totalmente Aí pessoal, tá vendo porque que eu mantenho o pano de chão 100% seco? É por isso, olha para vocês verem Eu consegui fazer o serviço todinho Certo? O pano de chão está 100% seco Então o que que acontece? Ele está 100% seco e lavado Então ele está trabalhando a meu favor Limpando Vou secar ali agora Já vou entrar secando Não vou entrar com o pano de chão molhado Igual muitos anos de casa fazem Atrasa muito o serviço Porque elas molham o pano de chão E o pano de chão está secando Você vai fazer faxina? Lava o pano de chão primeiro Pessoal, dona de casa Tem que agilizar o serviço o seguinte Vai limpar uma sala Você calcula ali 20 minutos com água Se for jogado água 20 minutos Se for a seco Aí conta ali 10 minutos Tem que calcular Porque tempo também é dinheiro Por que deixar para depois o que pode fazer agora? Se gasta 5 minutos Vai lá e corre e faz, pessoal O restinho da água, né pessoal? Podia gastar mais uns 2 litros de água aqui Ia trabalhar bem mais tranquilo Mas o meu intuito é economizar Já lavei o pano, certo? Já venho com o pano Recolhendo, né? A sujeira e secando também, pessoal Querendo ou não, tem sujeira ainda A dona de casa fica muito feliz, pessoal Quando a casa está bem armadinha Aí pessoal, está vendo? Pronto Agora praticamente tudo adiantado, certo? O verde para poder estar limpando a poeira Certo? Agora você tem que limpar a poeira muito rápido Pronto A sala está 100% pronta, pessoal Está vendo? Finalizado Pessoal, tudo em ordem, ok? Deus abençoe você e sua casa e sua vida Em nome do seu Jesus Cristo, amém? Até a próxima, pessoal Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal, pessoal Vai, pessoal Quem economiza, prospera Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal